Música O programa Bom de Pesca de hoje nós estamos em Porto Repesque, no Rio Paraná, aqui na província de Corrientes, na Argentina. Também acompanhando um grupo de casais que estão pescando pela primeira vez aqui na Argentina. O Milton e a Raquel, nós já mostramos eles pescando piapara no bloco anterior, né? Milton, vocês são baianos, um japonês baiano, são baianos. Na verdade nós estamos baianos, são paulistas, mas hoje residimos na Bahia. E estamos aqui, graças a vocês, pescando em casais aqui no Rio Paraná, na Argentina. Que na verdade era um sonho nosso, né? Era um sonho. E a Raquel, poxa, olha só, olha só a foto dessa caixara aqui. Essa foi ontem, hein, Raquel? Raquel, você além de pescadora também é jogadora de truco, né? O casal aqui é campeão de truco, né? E como que é essa variedade de peixes aqui? Está realizando o mesmo sonho? Está legal? Com certeza. A gente pescou vários tipos de peixes. Vocês devem ter visto que ele filmou bastante, mas foi bem bacana mesmo. A gente está apaixonado por pescaria agora. Qual dos peixes que mais te chamou a atenção por enquanto? Aí eu gostei de pescar o dourado, você pesquei uma caixara bonita, fiquei apaixonado por ela. É isso aí. Bom, vamos para mais um dia de pesca. Nós vamos acompanhar vocês e hoje nós vamos atrás do dourado. O rio está baixo, não é uma... Aqui o dourado é o cartão de visitas da pesca desse local. Mas como o rio está baixo, não está bem propício para ele. Mas hoje nós vamos tentar, né? Com certeza. E só pega peixe se a isca está lá na água. Então vamos embora? Vamos embora. Bom dia de pesca para vocês. Obrigado. Bom dia de pesca para vocês. Pessoal da pesca do rio. Aí nós soltamos o barco. Pode ser que eu esteja enganado, mas parece que é um pacu, pelo jeito. Vamos ver aqui com o barco solto. A força é outra. Você viu? Olha só, eu tava com um anzol pequeno, soltou aqui em cima do, pertinho do barco, já tava vendo a chumbada, escapou, faz parte, vamos voltar pra lá. Vai fazer aquilo que a gente mais gosta, que é falar, ó, vai, 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 pula dourado! Esse é o show, o dourado é sempre um espetáculo, né? Na verdade, nós estamos aqui pescando piaparas, mas aqui mora esse bichão aqui, então se nós estamos pescando piapara, tem que dedicar pelo menos um tempo pra pescar o rei do rio, né? Olha que beleza, olha que beleza de dourado, ei garoto! Vem cá, seu dourado, rei do rio, vem cá que a gente vai soltar você, aí, olha só que beleza gente, olha que beleza de dourado! esse é o presente do rio Paraná pro pescador, né? Aí, o peixe deu uma alegria pro pescador e nós vamos lá na praia pra soltar esse peixão aqui, colocar ele na água logo, aí, agora ele tá na água, nós podemos fotografar, chamar os casais que estão participando com a gente, ó, La Regina Lodi, a Personal Pesca traz você pra pescar esses dourados, piaparas, aqui na Argentina. Aí, vamos tirar ele aqui um pouquinho pra uma foto junto com o pessoal aqui, ó, vamos lá? Abre um ladinho no meio aí pro douradão! Aí! E com esse peixão aqui, cansei, nós vamos encerrando o nosso programa, já vamos nos despedir dos casais que estão com a gente, aí, vamos lá, dá um tchau pro pessoal do bom de pesca, olha lá, douradão! E aí, vai voltar pro rio Paraná. Olha só gente, que beleza de dourado no rio Paraná, no programa de hoje nós acompanhamos um grupo de amigos, casais, viemos fazer um programa de piaparas, mas no final, ó, o rei do rio apareceu, uou, agora ele vai! Olha só, deu um tchauzinho pra nós ainda, vamos agradecer os casais que estiveram com a gente nessa pescaria, o Milton e a Raquel, olha, eles nos ensinaram a jogar truco ainda, hein? Foi boa a pescaria? Ótima! Excelente! Dá pra recomendar? Com certeza! Então, olha aí a Sandra e o Johnny! Johnny! Uma experiência muito boa! Muito boa! Vocês que pescam lá na água salgada é bem diferente, né? Totalmente diferente! Uma experiência maravilhosa! Valeu a pescaria, Anne! Valeu muito a pescaria, fotografada, filmada, peixes devolvidos à água, tudo muito show! E se você quiser participar, já temos uma pescaria de casais agendada pra março de 2016 aqui no La Regina Lodge, é só acessar o site da Personal Pesca e que lá tem todos os detalhes! Um abraço também pro Paulo e pra Fátima que estão mais pra cima ainda pescando, eles vão até os 48 de segundo tempo, a pousada La Regina ou La Regina Lodge, os guias, o pessoal que nos atendeu aqui e a Personal Pesca que traz você pra realizar o sonho da sua pescaria aqui na Argentina. Agora, fique com Deus e até o próximo Bom de Pesca! Muito esporte e aventura pra você, telepescador! Valeu pessoal! Olha só né, é como a pesca a gente é sempre uma surpresa! Aí, aí, aí olha a cabeça dele! Filma amor, filma! Vê de filmar! Vê de filmar! Olha por baixo aí! Dá a graça dele! Uou! Dejando e repestre... Oh, caramba... Por quê? Quanto mais fina a água, mais ela... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri